Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, segundo bate-papo da série, eu vou falar de um assunto muito interessante que acontece aqui com os brasileiros que vêm morar nos Estados Unidos, principalmente aqui nessa região onde eu moro de New Jersey que é derivar palavras do inglês para o português, aportuguesar as palavras, né, pra melhor dizer assim então tem uma série de palavras que o pessoal fala aqui, que tipo, quem ouve a primeira vez fica tipo, ah? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Já deixa o seu like maroto pra ajudar na divulgação do canal, estamos no rumo a 500 inscritos, quase chegando aos 450 fé em Deus que chegamos aos 500 inscritos ainda esse ano, então se inscreve lá, só leva um segundo você só clica aí, ó, inscrever, clica, clica, clica a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos, tipo, 60% das pessoas não são inscritas é muita gente, galera, então se inscreve aí e faça parte do comando do Nero comando, comando vermelho, tá ligado? Nossa, o que que eu tô falando, velho? Enfim, bora pro vídeo então Então a primeira palavra que eu ouvi aqui quando eu cheguei foi parquear, parquear vem de park, né, park é estacionamento, né, vaga então a galera aqui, os brasileiros costumam falar assim não tô conseguindo achar vaga pro meu carro, em vez de eles falar vaga eles falam parque, né ah, não tô achando parque pro meu carro, tipo o mais conhecido seria falar parking, né, que é o estacionamento, ou vaga, né, que é a palavra certa mas a galera pegou com um parque e é só parque, né, tipo, ah, não tem parque aqui ah, preciso achar um parque, né, tipo, quem vier pra cá vai ouvir muito isso, né segunda palavra que eu mais ouço aqui é suposto em vez da pessoa falar assim, ah, você não devia fazer isso, você não pode fazer isso a pessoa pega e fala, você não é suposto fazer isso tipo, suposto, mano, tipo, é muito estranho é, vem de, you're not supposed to você não deve fazer, né, tipo, you're not supposed to do that você não deve fazer isso então esse suposto, aí a galera pegou do inglês também e muita gente fala que, tipo, é muito comum, né, tipo, ah, isso não é suposto ser assim em vez de falar, ah, isso não deve ser assim é muito esquisito, eu nunca vou acostumar com isso a outra palavra mais falada aqui é direção direção não no sentido de direita e esquerda também nesse sentido, né, mas tipo, endereço, cara tipo, em vez da pessoa falar, ah, qual que é o endereço de fulano pega e fala, qual que é a direção? ah, direção, tipo, é, norte, sul, leste, oeste, não em vez de falar endereço, mano, tipo, endereço é fácil, velho é endereço é na fé que fala direção direção vem de direction, né mas, mesmo assim, ainda é esquisito, né porque é muito difícil eu ver alguém falando what is the direction? can you send me the directions? se for direção nesse sentido, beleza, né, the directions, né tipo, como se fosse explicar pra pessoa como que chega em tal lugar, né mas endereço, mano, tem address, né what is the address, né mas tipo, aí eles falam direção aqui então você vai ouvir muito assim ah, qual que é a direção? me manda a direção, né em vez de falar endereço uma outra palavra que é muito falada aqui é quando você tem que marcar alguma coisa com alguém, né tipo, uma reunião, um encontro, né as pessoas falam apontamento ah, eu tenho um apontamento hoje, às duas horas mano, aí, a primeira vez que eu ouvi isso tipo, eu fiquei pensando apontamento, tipo, de apontador, sei lá de apontar é muito estranho, mano apontamento vem de appointment, né appointment que é justamente isso, né você tem um encontro, né com uma pessoa, né você marcou uma consulta você marcou uma reunião com outra pessoa, né então, vem de appointment, né só que aí as pessoas falam um apontamento tipo próxima palavra é um substantivo, né aspirador de pó, né tipo, mano, aspirador, né o mais comum, né você precisa falar aspirador de pó mas aqui a galera pegou do inglês, né e aspirador de pó em inglês é só que aí o que acontece ninguém fala certinho, né vai falar o que? vacio vacio, né tipo, ah, vou vaciar a casa, né tipo, vou aspirar a casa as pessoas trocam essa palavra, né em vez de falar ah, a casa precisa ser aspirada, né eu preciso passar o aspirador de pó na casa pega e fala ah, precisa passar o vacio na casa, né preciso comprar um vacio novo é muito estranho, mano outra palavra verbo congelar, né por exemplo ah, hoje tá tão frio que eu tô quase congelando, né tipo, esse seria o mais comum de falar, né mas não o que que o pessoal fala aqui congelar em inglês é freeze freeze e aí a pessoa fala o que? ah, eu tô quase frisando tipo, mano freeze pra mim é isso aqui, ó quando seu cabelo tá né, tipo, com freeze assim, né meu cabelo tá frisado né, com freeze aí tipo, o frisado daqui é tipo, congelado, mano é muito estranho é tão mais fácil falar congelado, velho né, tipo tá congelando estou congelando eu pedi ajuda pra comunidade aqui de Newark, né no Facebook eles me mandaram bastante palavras umas que eu até nunca tinha visto por exemplo ordenar, né tipo ah, tô pronto pra ordenar, né em vez de falar tô pronto pra fazer o pedido, né I'm ready to order em inglês, né tô pronto pra fazer a ordem, né aí eles falam ordenar, né ah, você já fez sua ordem? você já ordenou? né tipo, pra gente é estranho porque ordenar é botar em ordem, né tipo, ah, você organizou, né ordenar, né próxima palavra bag bag é bag em inglês, né bag é bolsa sacola, né aí em vez da pessoa falar você tem uma sacola de lixo aí? fala ah, tem uma bag de lixo aí? as pessoas trocam muito aqui, né tipo, substantivos em inglês quase dessa mistura, né das duas línguas, né então acaba sendo comum você ver as pessoas trocando em vez de falar calçada fala sidewalk em vez de falar entrada da garagem fala driveway acho que a mais esquisita que eu ouvi aqui foi tipo de telefonar, né em vez da pessoa falar ah, eu te telefono eu te ligo, né que é mais comum você falar tipo, eu te ligo te ligo mais tarde, né a pessoa pega e me fala te chamo pra trás mano tipo, não foi sentido tipo, te chamo pra trás, velho a pessoa imagina assim a pessoa te ligou ah, beleza ah, eu te ligo depois, tá aí em vez de falar isso ela pega e fala te chamo pra trás ou então me chamo pra trás beleza não esquece de me chamar pra trás tipo, me ligar de volta é tão mais fácil falar me ligar de volta, velho por que, senhor? esse te chamo pra trás vem de I call you back né, tipo eu te chamo atrás eu te nome de moeda de 25 centavos aqui é 25 centavos é quarter quarter só que as pessoas não falam quarter né, fala cora cora, tipo uma corinha, né ah, só uma corinha quarter é um quarto, né se você pegar por exemplo um dólar e dividir em quatro, né então vai ser quatro quartos, né é isso? quatro quartos é, é exatamente isso quatro quartos cada um deles é um one quarter, né um quarter a quarter e aí as pessoas falam cora, né é muito comum, mano tipo, você ouvir isso quem mora aqui vai se identificar muito com isso multa multa aqui é ticket né, ticket só que as pessoas não falam ticket fala tiquete, né se eu parquear meu carro aqui vou tomar um tiquete é um esquisito, mano outra coisa que as pessoas falam muito aqui é tipo em vez de falar assim não esquece de me avisar depois, tá elas falam me deixa saber depois tipo, me deixa saber let me know vem do inglês também, né let me know na área de construção acontece muito isso de falar as palavras em inglês errado né pra quem chega e tipo tem que aprender as coisas acaba aprendendo errado porque as pessoas já não sabem falar certo e passam a palavra errada pra pessoa por exemplo a primeira palavra que eu demorei pra entender aqui foi essa shituraki shituraki é tipo uma folha de gesso que usa pra fazer as paredes de uma casa né tipo você prega literalmente prega ela na parede na estrutura da casa né que a estrutura da casa é toda de madeira aqui né vocês devem ter visto em alguns vídeos meus né então essa palavra foi uma das mais complicadas de eu aprender eu só fui entender essa palavra quando eu vi a palavra escrita assim tipo na embalagem desses shituraki né outra também é tipo ocupado né em vez da pessoa falar ocupado elas falam bizado né ah eu tô muito bizado hoje tô muito busy e realmente vem dessa palavra busy que é ocupado né busy só que aí busy bizado tipo é muito portuguesado tá ligado ah eu tô muito bizado tô busy tô muito busy parece até tipo aqueles por metida assim sabe tipo não minha morra eu tô busy não isso fora as cidades né a galera que me mandou também o nome das cidades aqui que a galera fala por exemplo a nossa cidade chama Newark em vez de falar Newark fala Nurk Nurk eu moro em Nurk tipo bem puxado com mineirês tá ligado Nurk a cidade do lado aqui chama Harrison aí tem gente que fala Harrison uma cidade mais acima chama North Arlington aí as pessoas falam North Arlington parece que é de Hálito tá ligado North Arlington outra cidade aqui depois de Harrison chama Kearney e as pessoas falam Kearney eu não aguento velho você fala Kearney ainda beleza Kearney mas Kearney se eu for ficar falando disso daqui eu acho que eu fico o dia inteiro tá ligado tem as profissões também tipo pessoa que trabalha com trimming é trimeiro ou então pessoa que trabalha com madeira né tipo marceneiro é plaiudeiro né que vem de plywood né plywood que é aquela é uma madeira lisa assim plana que usa pra fazer chão por exemplo teto essas coisas né plywood aí plaiudeiro plameiro trimeiro outra profissão também né em vez de falar babysitter né que é a babá fala babysitter babysitter tipo becaranguejo beleza galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí né essa é uma das curiosidades daqui da comunidade brasileira nos estados unidos né é muito engraçado você ouvir essas coisas assim as pessoas elas acabam esquecendo o idioma original delas né e acabam adaptando essas palavras pro português né as pessoas não conseguem aprender o inglês e também mudam o português é meio esquisito isso daí mas é tipo assim as pessoas muitas das pessoas que estão aqui não tem tempo na verdade de aprender a língua aprender o inglês na verdade então elas meio que adaptam do jeito que elas podem da melhor forma que cada um consegue o ruim disso tudo é porque os mais novos que chegam já chegam aprendendo errado e aí o ciclo só continua as pessoas nunca vão saber de verdade qual que é a forma certa se elas não procurarem saber isso pra qualquer coisa beleza esse vídeo não tem intenção de criticar de criticar de forma alguma porque isso daí é a língua a língua em qualquer lugar do mundo ela tem as suas adaptações a própria gíria é uma delas então esse vídeo é mais pra descontrair mesmo e pra mostrar pra vocês com forma de curiosidade que é o que acontece aqui beleza então se você gostou do vídeo já sabe deixa o seu like se inscreva no canal é muito importante se inscreve aí vou esperar você se inscrever agora se inscreveu então beleza ativa o sininho é muito importante você ativar o sininho das notificações pra você receber os próximos vídeos beleza a programação aqui é o seguinte no meio da semana tem esses vídeos mais um pouco mais light de edição eu trago curiosidades pra vocês e conteúdos interessantes aqui dos Estados Unidos e situações que eu já vivi também além de entrevistas e outros tipos de vídeos também e os vídeos de vlog que são um pouco mais elaborados eles saem às segundas-feiras às oito da noite horário aí de Brasília beleza então muito obrigado por assistir até aqui eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo bye bye e aí A CIDADE NO BRASIL